Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, As eleições regionais nos Açores, que acabaram de ocorrer, testemunham o reforço do compromisso entre o Partido Socialista e o Eleitorado, bem como o reconhecimento de uma boa governação, centrada nas pessoas, na qualificação das suas vidas e no desenvolvimento regional. A vitória foi o reconhecimento do trabalho feito e a adesão dos açorianos a uma saída para a crise que concilia disciplina orçamental com crescimento e emprego. É esta atitude que explica a vitória do PS nos Açores. A mesma via que estamos certos, na devida altura, será apoiada pelos portugueses para o país. Nesta oportunidade, o grupo parlamentar do Partido Socialista saúdo o novo Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, e todo o povo açoriano. Tal como há quatro anos, a quando do contrato de confiança celebrado com o povo açoriano e Carlos César, também agora Vasco Cordeiro saberá estar à altura das expectativas, mesmo em circunstâncias particularmente difíceis. Quando assim acontece, o povo chamado a decidir não se engana, pelo simples motivo não ter sido enganado. Senhora Presidente, ao contrário, o Governo da República, como largamente demonstra o orçamento agora apresentado, rasgou definitivamente todos os compromissos que lhe valeram a vitória eleitoral. Todos estão bem lembrados que o atual Primeiro-Ministro criou uma crise política ao derrubar o Governo anterior e tentou justificá-la, dizendo que faria mais e melhor. Fez promessas, o povo confiou, mas decorridos alguns meses, todos percebemos que houve aqui um logro. Hoje, sujeito a sacrifícios extremos, muito para além do memorando de entendimento, o país é confrontado com a inutilidade das suas provações e com a impreparação política de um Governo incapaz, enredado nas suas próprias contradições. Diante das suas responsabilidades diretas, na execução orçamental do ano em curso, nomeadamente pela estrondosa derrapagem do déficit, já reconhecida, aliás, escolhe justificar-se, deitando mão ao passado, por pura incapacidade de construir uma esperança para reganhar um futuro para o país. Entretanto, o país endivida-se a um ritmo de próximo 30 milhões de euros por dia. Por isso, caminhámos perigosamente para uma espiral recessiva, que resulta de um caminho em que a austeridade se sucede à austeridade, em que a economia se afunda até a um ponto de não retorno, em que o desemprego devasta famílias inteiras, centenas de milhares de pessoas, em que os jovens abandonam a escola e os que mais se qualificam, emigram. E o que se propõe o Governo com este orçamento? Lançar, segundo Bagão Félix, um napalm fiscal, ou, como diz Marques Mendes, um assalto à mão armada e da qual as personalidades do topo dos partidos à coligação se distanciam entre mimos de desencanto e apreensão. O recurso ao enorme aumento de impostos é a prova absoluta da falta de visão e de estratégia orçamental. Insuspeitos, aliás, ex e atuais dirigentes dos partidos da coligação não conseguem disfarçar o seu incómodo. Este orçamento é mau e é portador de uma autêntica bomba atómica fiscal. É mau porque insiste no caminho errado. E porquê insistir com mais austeridade? O Governo mostra-se assim isolado e distante da realidade dos portugueses. É o PS, é o Presidente da República, são os parceiros sociais, até o FMI. Todos dizemos que esta dose de austeridade é irrealista. Só o Governo prossegue teimosamente na receita do empobrecimento. As pessoas já não aguentam mais. Os sacrifícios estão já para além do limite. E por isso este orçamento é mau demais. É, aliás, inexecuível, como já dissemos. Mas pior ainda, é a degradação pública de um Governo sem rumo e sem liderança. É um Governo de tão poucos Ministros e de tantos assessores, que se desautoriza a si próprio, que deixa cair na rua o texto do orçamento antes de o apresentar, que publicita, jornalisticamente, quatro versões e que, a julgar pelas palavras do Sr. Ministro das Finanças, caminha para uma quinta versão. É um Governo que não fala com os parceiros sociais, que nele confiaram e que por eles são enganados, surpreendidos diariamente por medidas que lhes são estranhas aos acordos e que se distanciam deles. É um Governo que fez cinco atualizações do Memorando de Entendimento sem ouvir ninguém. É um Governo que apresentou estratégias para o país na Europa sem consultar a Assembleia da República. É um Governo que andou de TSU em TSU até ao recuo final. É um Governo que falta à palavra dada. Passo de Escolho há muito que constrói a degradação pública da imagem do Executivo. Está isolado e distante dos portugueses. Abandonou a concertação e os parceiros sociais. Pior ainda, abandonou as pessoas. O Governo sempre se distanciou de um caminho que existe, que é a alternativa que o Partido Socialista tem vindo a demonstrar. Há mais de um ano que temos vindo a defender um caminho diferente e que passa por a dação de medidas a nível nacional e a nível europeu. Mas o Governo há muito abandonou a Europa. Mas ouvimos agora o Ministro da Economia que numa espécie de sobressalto afirma em Europa tem que perceber que sem crescimento não resolvemos o problema da dívida. É caro-se para perguntar onde tem andado Álvaro Pereira. Será que não se fala no Governo? O problema é que o Primeiro Ministro já desisteu da Europa e com ele todo o Governo. ao reduzir o seu espaço de intervenção às vénias a Berlim. O Governo não tem rumo não tem estratégia. Vejam agora é o FMI que muda essa realidade. A realidade virtual em que Vítor Gaspar proporciona equações todas muito bem explicadas mas persistem com um pequeno problema é que não acertam com a realidade. e agora o FMI vem dar mais um contributo para mudar essa realidade. No caso de Portugal com os dados que o FMI lança há já quem projete que o impacto negativo no PIB pode chegar aos 5.3. Ora o Governo propõe-nos na sua visão macroeconómica o recuo do ponto 1 pré-2013. Com estes dados precisa o Governo mais alguma coisa para perceber que tem que mudar de rumo. Há outro caminho. Há outro caminho. O PS afirma-o há muito tempo para além das centenas de medidas apresentadas na última sessão legislativa e desde que apresentou publicamente ou nos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro o PS avançará agora com medidas alternativas justamente para atenuar os efeitos negativos desta proposta orçamental de modo a devolver oportunidades à economia e ao emprego que só avisarão o esforço das famílias e das empresas que lhe darão sentido para que as pessoas possam reencontrar a esperança e o futuro. É curioso contudo hoje ouvirmos o porta-voz do PSD anunciar que o orçamento não é do PSD mas é da obrigação. Termino já a seguir a Presidente. Contudo o silêncio do CDS não é menos e torna-se ensurdecedor. Que gráis-te dizer que o orçamento é da coligação mas não é afinal de nenhum dos partidos nem do PSD nem do CDS? O PS entende que qualquer governo é de legislatura. Nesta Câmara existe uma maioria absoluta que se corta ao governo mas não se conhece o futuro. Se a crise do governo passar para a crise política ela resultará apenas da fragilidade da coligação dos seus próprios erros da sua notória impreparação para governar. Seja como for uma coisa é certa o PS não fugirá às suas responsabilidades. Aplausos Aplausos Aplausos